Quando a gente corta algumas coisas ou economiza, né, que o pessoal gosta muito de falar economizar, eu não falo muito economizar, mas isso é limitado. Chega uma hora que você não consegue cortar tudo, você não consegue cortar comida, você não consegue cortar água. Ah, eu tô gastando 300 reais de luz, poxa, mas eu deixo a luz acesa, eu faço muita coisa que não precisa e tal, então eu vou começar a tirar as coisas da tomada e apagar a luz e tal. Funciona? Funciona, talvez caia de 300 para 200 reais, só que até quando que você vai fazer isso? Chega uma hora que não tem mais como fazer. Então cortar as coisas é muito bom porque você tá sabendo, além de você ver que você tá começando a ter o autocontrole, porque eu que tô mandando aqui agora, não é a situação, a circunstância. Esse domínio que eu tô tendo, eu tô escolhendo isso, é muito bom. Só que chega uma hora que é limitado. Quando você começa a ver que, mesmo sobrando esse dinheiro, não tá funcionando, é onde você percebe que você precisa aumentar a renda. Onde você percebe, poxa, tá, eu recebo 2 mil, enxuguei algumas coisas aqui, e não é viver na escassez, sabe? Porque tem aquela questão assim, ah, eu vou cortar um monte de coisa, eu vou viver a pão e água. Não é isso que a gente tá falando aqui. A gente tá falando da pessoa que tem uma vida digna. Não, eu como, ah, eu como o que eu quero, tá? Mas, pô, o que você quer é o quê? Lá gosto todo dia? Então talvez não vai caber. Aí não dá. Talvez não vai rolar. Mas você poder comer, ah, Will, eu queria comer no restaurante todo dia, eu acho legal. Vê como é que tá, vê como é que faz. Não, você não pode, não existe isso, como assim não pode? Daí eu não tenho carro. Tem alunos que têm carro. Por eu não ter carro, eu falo pra um aluno não ter? Não é assim que funciona, entende? Então eu vi, poxa, até aqui deu pra viver, legal. Bacana. Deixa eu ver agora o que eu vou fazer pra ganhar mais. E aí eu fui ensinando pra algumas pessoas, no meu caso, eu fui ensinando pra algumas pessoas o que eu tava fazendo. Dentro de finanças pessoais. E é onde as pessoas começaram a se achegar, achar interessante. Poxa, isso é legal, como é que é, como é que faz. Eu fui ensinando pra essas pessoas. E aí a gente entra numa parte muito bacana. Porque eu levei dois anos pra organizar minhas finanças pra pagar a dívida em cinco meses. Eu peguei ali duas fases. Eu falei assim, o que eu fiz de errado e o que eu fiz de certo. Quando um casal chegou pedindo ajuda e eu mostrei pra ele como eu fiz, eles pagaram as dívidas deles em um mês e meio. Com dois meses de planejamento. Mas não é porque o William é o cara. É porque eu já sabia como fazer. Eu já entendi aquilo. No tanto que hoje, se eles quiserem ensinar, eles também podem. Porque eles já sabem como fazer também. Então eu vi que isso era, além de abrir porta pra outras pessoas começarem a empreender, ensinar pra outras pessoas, isso era muito bom. Então eu falei, cara, vou aumentar minha renda. Entrando mais dinheiro, eu consigo ali ter uma vida melhor financeiramente. Não tô falando de ser rico ou milionário, mas ter uma vida melhor financeiramente. E também poder fazer as outras coisas que é importante. Reserva de segurança, investimentos, ajudar pessoas. Que eu acho incrível ajudar pessoas. Porque tem muita gente que às vezes ajuda o outro, mas tá ruim em casa. Ela não tá muito legal em casa, mas mesmo assim ela quer ajudar. E isso é muito bom. O coração da ajuda, sabe? É muito legal. Só que primeiro os de casa. Isso tá escrito na Bíblia. Aquele que não faz pra dentro de casa é pior do que o pagão e o nego a fé. Então primeiro você faz pra dentro de casa, pra sua família, pros seus parentes. E depois você consegue transbordar isso pra outras pessoas. Então isso foi muito bom pra mim. Eu comecei a ter essas possibilidades de fazer. Depois que eu comecei a aumentar essa renda aí.